A Comissão de Infraestrutura está realizando uma série de debates sobre as telecomunicações no país. Hoje foram ouvidos o presidente da Anatel, um consultor do Senado e uma representante de Associação de Consumidores. Durante audiência pública na Comissão de Infraestrutura, o presidente da Anatel apresentou dados do setor. João Rezende anunciou que a agência vai implantar até o fim do ano um programa para medir a qualidade da internet no país e um plano de melhoria de prestação de serviços para as operadoras. Essa proposta de revisão terá consulta pública, ter novos condicionantes para estabelecer novas metas de universalização e qualidade. É dentro do contrato de concessão que eu acho que nós poderemos trazer à luz esse debate, inclusive, dos contratos de concessões da telefonia fixa e ressaltando que é o único contrato hoje em regime público que foi fruto do processo de privatização. O que a Anatel poderia fazer para que a telefonia móvel brasileira tivesse a mesma qualidade da sul-coreana e com o mesmo preço? Tem estados onde a carga tributária de ICMS significa 33% de uma conta telefônica. Se você fizer o inverso e calcular o desconto por dentro, chega a 50% da fatura que o cidadão paga. A infraestrutura insuficiente no setor também foi destacada. Para a advogada da Proteste, Associação de Consumidores, falta atuação regulatória do Ministério das Comunicações e da Anatel para estimular investimentos. Uma prova disso são os termos de compromisso que foram assinados em 2011 que permitem que as empresas prestem o serviço em 1 megabit por segundo de velocidade e se o consumidor gasta o limite de dados, da franquia de dados desses planos, a empresa pode reduzir a velocidade do provimento para menos de 100 megabits por segundo, não existe limite. Nós não vamos ter fibra ótica chegando nos 5.500 municípios da noite para o dia, mas a gente podia fazer exatamente a partir dessas questões de obrigações, a gente estabelecer exatamente quais são os critérios dos canais.